A CIDADE NO BRASIL E ele me falou a ler o primeiro, o segundo, o terceiro, foi por ali fora E a determinada altura estava com uma fuita que foi a me perguntar Então, mas afinal, o que é que eu estava a achar? E ele respondeu, pediste não que lembro Diz, estou agora a esperar isto para mim E para mim, a surpresa, ele leu tudo E quando chegou ao fim disse-me assim Tu não vais mostrar isto a mais ninguém, tu vais enviar isto para uma editora E eu cheleio, posso-vos dizer que cheleio o tempo Vou mandar isto para uma editora Vocês sabem que quando nós gostamos muito de uma coisa Uma coisa que é nossa, que nos acompanha ao longo da vida A nossa paixão secreta No fundo, o sonho que nós não nos atrevemos a sonhar Se pensarmos que vamos dar uma parte de nós Neste caso, em minha história, a ler a um profissional Sobre eu poderia exercer uma crítica negativa Então, naquele momento, o meu mundo ia ruir Os meus sonhos iam ficar distorçados A minha paixão ia perder o sabor Como é que eu ia conseguir escrever Se um profissional me dissesse que o que eu escrevia Não tinha qualidade E ele continua a dizer Tu tens de ligar isto para uma editora Porque se eu não gosto nada destas coisas Li isto tudo como se fosse água Estou completamente apaixonado pelos cenários que eu criaste Pelas personagens que desenvolveres Quero saber muito mais para além da história que já está escrita E não gosto destas coisas Imagina quem gosta Tu vais mandar a história do teu E eu continuei a dizer Não vou, não vou, não vou, não vou E ele acaba por me dizer Se não mandas tu, mando eu E a partir desse momento Eu posso-vos dizer que isso para o tudo Eu preciso melhorar isto Porque se eu vou dar uma ler a um profissional Então ele tem que estar perfeito Posso-vos dizer que tive mais de dois anos a reler aquilo que tinha escrito Por fim, só me dava vírgulas Porque realmente aquilo que lá está Era aquilo que eu queria Mas hoje tenho consciência Que o facto de estar sem padear aquele momento que me causava um terror imenso Era uma forma de eu me sentir segura Enquanto a história está aqui comigo O meu sonho não está em perigo Eu sinto-me bem Até que por fim Claro que o meu marido perdeu a paciência Desculpado-se com um envelope Agarrou em todas as folhas que eu ainda não tinha rabiscado E disse, já não está nas tuas mãos Isto hoje vai para uma editora Eu já fiz as coisas que tinha que fazer E tu agora só tens de ficar aí sentadinha esperando o resultado Podes chorar, podes gritar, não podes perder se quiseres Mas já não está na tua mão E eu esperei, gritei Porque realmente eu estava em pânico Só que a determinada altura chegou aquilo que eu costumo dizer Que é o profissional mágico É o momento em que o sonho se realiza E que me toca a profana E dizem, eu sou da editorial E gostávamos imenso que queremos publicá-la Então eu posso-vos dizer que aquele momento É um momento, é um momento de felicidade com extrema Com certeza vocês também já experimentaram alguns assim É que nós vivemos sem palavras Em que a voz fica toda completamente mudada E nós estamos a chorar e a rir ao mesmo tempo Sem força das pernas É o momento da realização do sonho E muito mais do que propriamente Vivo cá do lado das histórias Eu gostava de vos dizer, tal como eu Que sou a Sandra de Sizinga Uma tímida Que achava que nunca jamais seria capaz de realizar o seu sonho Tudo aquilo que vocês desejarem fazer Vocês empenhem-se Estudem, pesquisem Trabalhem muito, muito, muito Nunca desistam dos vossos sonhos Principalmente Nunca deixem de ninguém Porque vocês não são capazes de fazer alguma coisa Porque se vocês realmente desejarem Vocês são capazes de procurar todas as dificuldades A fazer tudo E vale muito a pena Porque quando nós realizamos um sonho É a coisa mais maravilhosa Que podem ver E se lutem pelos vossos sonhos Nunca desistam Ora bem Dito isto Para nós Para a saga das pedras mágicas É precisamente a história que eu queria ler E não encontrava para ler É uma história que mistura todos os géneros literários Porque nós, escritores de fantasia Somos abençoados nisso Podemos nos deborçar Sobretudo os géneros literários Sem como nos comprometermos com o mundo A imaginação é o nosso limite Ora bem É uma história que, portanto, tem A realidade de história Para vossas ao lê-la Vão saber Como eram aqueles povos Como eram os cheltas e os vikings A sua vida de patideira do dia-a-dia Como era o sítio onde eles viviam O que eles vestiam Como eram as suas casas O que eles comiam Os seus animais de extinção Como guerreavam as suas armas Como navegavam as suas técnicas Os seus rituais Os seus deuses Toda essa parte Que eram os seus rituais Umas pitadas de comédia Umas pitadas de terror Todos os géneros literários Lembrados dentro Depois a magia Com o sal e a quimita Para apresentar a história É, portanto, uma história com todos esses elementos e é também uma história onde eu decidi, para além deste mundo que é o nosso, criar outro mundo fantástico, um mundo inspirado na energia. E ao criar esse mundo, eu fui me inspirar nos elementos, nos quatro elementos que vocês sabem que são a terra, o fogo, a água e o ar. E para esses quatro elementos, eu fui criar quatro povos de sangue mágico. Vamos ter, portanto, o povo da terra, que é um pouquinho os elfos que vocês conhecem na literatura. Só que os meus não têm ordem de explicações, têm longos cabelos, são muito bonitos. E estão ligados, portanto, às suas florestas e à arte de curar. Vamos ter o povo da água, que são as minhas sereias, criaturas assim, minhas maléficas, retorcidas. Na altura em que a história silenciada estão no meio de guerra civil, assim, bastante sangrenta. E estão a utilizar os humanos, assim, de uma forma bastante cruel, para conseguirem alcançar as suas origens. E vamos ter o povo do Flopo, que são, como possam imaginar os demônios, com aqueles fornos, o rabo pontiagudo, a cala vermelha, alcançar fogueiros por todo lado. E vamos ter, no final, o povo do ar, os feiticeiros, que são aqueles que têm a energia mais excelsa. São aqueles que reinam sobre todos os outros povos. E é a partir daí, exatamente, que começa a minha história. Os feiticeiros, sendo o povo com a energia mais excelsa, pensam que são, que eles próprios se auto-dominam seres superiores. Então, eles nem sequer vivem na terra. Eles vivem numa ilha, por causa sobre as luvas que se chamam de sagradas. E o que lhes causa mais confusão, para além das desílias que existem entre os povos de Santa Águia, é umas criaturas pequenas e significantes, algo muito irritantes, que andam pela terra e se criticam como rabos. Acham que têm direito a falar e conseguem provocar uma confusão sobre nós, os humanos. E então, nós, humanos, causamos uma preocupação profunda aos feiticeiros. E pior ainda, para os feiticeiros que pertencem ao museu dos seres superiores, ainda pausam mais confusão, que alguns de entre eles se desejam relacionar connos, porque somos criaturas inferiores. Então, quando começa a existir amores entre feiticeiros e humanos, a bolha explode a criação dos feiticeiros, e eles dizem que isto tem que parar. Então, quem, de entre nós, tiver de esperança de se relacionar com humanos, tem de ser castigado. Primeiro vai ser exilado na terra, não pode progressar a uma acenda sagrada. É exilado na terra e vai sofrer o pior dos castigos. Vai ser retirada a sua legenda. Ora bem, a história começa, precisamente, com uma feiticeira muito poderosa, muito despertadora, um despertador na área de Arlen. Ela está um bocadinho muito apaixonada pelo que tem de Celta. E, então, ela pensa, eu vou ser castigada, porque, bem, vou volver para a terra, não há problema, mas eu não vou perder a minha legenda. Então, o que é que ela faz? No momento em que o castigo lhe é aplicado, ela vai recolher sete pedras de um ano. E porquê sete? Perguntam vocês. Quando nós precisamos de brincar com estas coisas de energia, há uma coisa muito engraçada que vocês podem pesquisar, que é a numerologia. Cada número tem de significado. E se vocês forem a consultar, ao longo de todos os grupos, em todas as regiões, em todas as civilizações, o sete é considerado um número especial, um número completo. É considerado um número mágico. Então, se eu estava a construir uma história de sua magia, o sete tinha de ser um dos meus heróis. E, portanto, por aí, a Aroenta se pediu sete pedras. No momento em que o castigo lhe é aplicado, a sua legião, ao invés de se perder, é criminalizada por cada uma dessas pedras. Cada pedra vai adquirir um acordo de acordo com o poder preferisseiro. Vocês já estão a imaginar, são as sete cores do arco-íris. Ora, cada uma dessas pedras acaba por ter um poder específico que vai acabar por influenciar a personalidade da pessoa que a tem consigo. Ora, o que a Aroenta chegou no início é que eu vou agarrar estas sete pedras, vou construir aqui um galo colado, vou deixar que os feiticeiros esqueçam de mim e, quando eles já se tiverem em cima, eu volto a se tornar em homenagem e uso-a para voltar a fazer o bem da pessoa. Claro que estamos a falar de uma história de fantasia e que, se tudo corresse bem, como a Aroenta estava a pensar, não tinha-se história. Então, ela acaba por ter um final assim de recambolesco e as suas pedras acabam por ser repartidas pelos seus sete netos. Na altura em que a história começa, precisamente no início, quando esta menina que vocês estão a ver aqui, esta menina que vocês estão a ver aqui, chama-se Caitlyn, ela tem seis anos e ela é a neta da Aroel. E ela vive no cenário celta, como vocês o imaginam, a grande ilha, que é uma ilha repleta de ribeiros, de águas abençoadas, com os seus bosques encantados, com os sagrados brudas. E ela, sendo filha de um senhor da guerra, um chefe rival que tem no sul de todos os outros, tem uma vida muito facilitada. Ela é uma princesinha que vive muito feliz ao lado dos seus cinco irmãos mais velhos. Ora, quando a história se inicia, precisamente, a Caitlyn está à espera da chegada da sua sétima irmãzinha. A mãe está grávida e o circo, a família está muito ansiosa porque o circo de magia se está fechado. As sete pedras vão ter sete donos. Só que, num determinado dia, além da Caitlyn, a heroína que é grandeia, ela vai à aldeia curar um rapaz que partiu uma perna. E, de dentro da floresta, sai uma velha completamente encartilhada, cheia de verburas, curvada. E, hoje, vocês possam imaginar uma velha bruxa que se lança sobre ela e diz Ai, mas que bebê é tão bonito que você aí tem. Deixa-lhe tocar. E ela vai colocar as mãos sobre o dedo da senhora. Claro que, rapidamente, chega lá o rapaz da caminagem e choca-la até a amedonha para a fresca novamente. Só que, a partir desse dia, a senhora nunca mais se volta a sentir mal. E, quando a menina nasce, a menina é diferente. A menina não chora, a menina não se mexe, a menina está completamente apática. E eu tenho que me sentir-se imediatamente uma sensação estranha ao lado dessa irmãzinha, aquela menina que ela deveria amar em cima de todas as coisas e pelo bebelinho. Estava sempre os pelos do pescoço a eriçarem-se. Ela sempre faz uma sensação de temor, de repulsa. E ela começa a perceber. Alguma coisa não está bem. Então, ela começa a fazer a sua pesquisa e acaba por descobrir que sua mãe, irmãzinha, nasceu sem alma. E quem a roubou foi aquela velha, aquela bruxa, que naquele dia fez aquela maldade à sua mãe. Ora bem, a partir daí, todo o mundo perfeito da Caitlyn vai começar a desmoronar-se. Muitas coisas vão acontecer e, a determinada altura, quando ela acha que nada pode ficar pior, que já tudo o mais desgraçado que podia acontecer aconteceu. Ela vai dar por si a lutar pela sua vida, pela vida de família, pela vida dos irmãos, pela sobrevivência da sua própria terra. E nesse instante em que o São Mundo está, mesmo mesmo a desmoronar, é que eles vêm os víctores. Os barbores do norte que vêm por ali abaixo, entram na sua terra e vão conquistá-la. E uma das maldades que vão fazer é, precisamente, levar a Caitlyn de raptá-la, vá-la para o norte do luto, para que ela se torne escrava da mulher, da noiva do chefe viking que lhe vai levar. Ora, fica feita a apresentação da Saga das Pedras Mágicas. Posso-vos dizer que é uma história centrada na voz das mulheres, porque o que quis fazer foi agarrar em duas civilizações guerreiras, duas civilizações onde o homem predomina e dar voz às mulheres. E, então, ao longo da história, vocês vão ter a querida descrever as suas aventuras nos meus primeiros, as suas filhas a contarem as suas aventuras nos dias seguintes e os filhos a ter os contratos com as suas negras. E, de repente, esta história, que era a minha história de infância, que era a minha paixão de infância, tinha-se concretizado o meu sonho e eu tinha oito livros publicados e tinha muitos e muitos leitores hábitos de saberem o que é que iria acontecer a seguir. Mas, eu quando imaginei esta história, imaginei parar neste momento, então pensei, eu agora tenho que me desafiar a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Apesar de muitos me pedirem para continuar com uma qualquer geração, e eu já ter até as ideias para fazê-la, pensei, não, eu vou tentar escrever outra história. E, a maior parte do desafio que lançávamos, imaginei que elas eram escrever precisamente sobre a história de Portugal. Mas, a vossa estábua, como nossos estudiadores, são pessoas muito rigorosas, ou seja, a história de Portugal tem de ser tratada com a verdade dos frutos, introduzir fantasia dentro da história para, assim, uma coisa que tem causada, assim, um pouco de confusão. Mas, eu não queria escrever os humanos históricos, porque existem dizeras dos frutos em Portugal, a escrever os humanos históricos e a fazer-lhe muito bem. Eu queria escrever precisamente com esses pedaços da minha imaginação, lá introduzidos com a fantasia misturada. E isso diziam que era uma coisa que não se podia, pelo menos não se devia fazer. E, então, eu fui achando que a ideia me apareceu. E, como nada acontece, por acaso, um dia, eu deixei terminar a saga, comecei a lançar, e o meu projeto foi sempre com este com a cabeça. Um dia, eu estava em casa com alguns amigos e os pequenotes, os filhotes deles fizeram aquilo que eu estava a fazer quando era menina. Foram, às vezes, estantes, fizeram os livros todos no chão e andaram a brincar com eles. Quando eu os fui a filmar, aquilo que eu descobri foi que havia um tema em comum. Eles só foram procurados por porçários e piratas. Qual de vocês é que sabe dizer qual é a diferença entre os porçários e os piratas? Então, é assim, os policiais e os piratas fazem provavelmente a mesma coisa. Eles saem de um porto, vão atrás de uma presa e, quando alcançam esse navio, vão, filhá-lo no alto do oriente, vão matar ou não. Está ao critério deles, então, o que eles querem fazer. Mas o saco volta para eles para o seu porto e é aí que está a diferença. Enquanto que os corsários saqueiam ao serviço de um senhor, de um rei, de uma rainha, geralmente de uma coroa, quando chegam ao porto e entregam o saco a esse senhor e recebem uma recompensa por isso, os piratas saqueiam para si. Portanto, todo o lucro que eu obtenho é para si. No momento em que eu vejo corsários e piratas, eu sou, praticamente, transportada. Ah! Está bem, está bem. Muito bem, está bem, está bem. Muito bem, está bem. Obrigado. 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 Obrigado.